Lançado em Porto Velho o Plano Nacional de Redução de Mortes e Lesões que propõe um novo desafio à gestão de trânsito no Brasil e para os órgãos integrantes do Sistema Nacional de Trânsito, com o objetivo de reduzir em 50% até 2030 o Índice Nacional de Mortes no Trânsito. Nós vamos acompanhar. Você já sofreu ou conhece alguém que já se envolveu em um acidente de trânsito? Até mesmo quem já presenciou sem ter amigos ou parentes envolvidos pode se assustar com o cenário em volta após uma batida. E para reduzir esses acidentes ou lesões menos graves nas ruas, o Detran de Rondônia assina o Plano Nacional de Redução de Mortes e Lesões no Trânsito. Para o diretor do Detran, a prudência poderia evitar os sustos ou sofrimentos causados por um acidente. Nós estamos promovendo hoje a adesão do Estado de Rondônia ao Pena Trânsito, Plano Nacional de Redução de Mortes e Acidentes de Trânsito. Esse plano é instituído dentro de uma agenda estabelecida pela ONU, Organizações das Nações Unidas, voltadas para a questão da preservação da vida. Nós entendemos que os acidentes e as mortes no trânsito, a gente parte de um pressuposto de que elas são evitáveis. O secretário nacional de trânsito veio à Rondônia para assinar o acordo e fala da articulação nacional com os estados. A política nacional de trânsito, ela acontece de fato nos estados e principalmente nos municípios. Então, a importância de a gente sair lá de Brasília e visitar, conhecer a realidade de cada estado, vai garantir saber onde precisa ser atuado com mais ênfase, qual é o suporte que precisa ser dado a cada estado, e tentar, então, promover uma integração em cada unidade da federação. De acordo com o diretor do DETRAN, Paulo Igo, 55% da frota de transporte é composta por motos. Elas se envolvem mais em acidentes, consequentemente, tendo prejuízos familiares, seja afetivo ou financeiro, e além disso, sobrecarregando o sistema de saúde. E as motos, elas são os veículos mais vulneráveis no trânsito, né? E, consequentemente, nós temos um número maior de acidentes de motos, e isso tem um reflexo direto na saúde, os traumas ortopédicos causados pelos acidentes de motos. A secretária de saúde conta como afeta o setor de saúde pública. A gente tem trabalhado subsidiando o DETRAN e os outros órgãos de controle de tráfego urbano e rural, no sentido de evitar os acidentes, para a gente melhorar a qualidade do atendimento, em detrimento da superlotação. Hoje, a gente tem uma média altíssima de internações no Hospital João Paulo, por exemplo. No mês de junho, foram mais de 200 pessoas internadas em razão de acidentes, majoritariamente acidentes por motocicletas, né? Quando o corpo é o próprio anteparo. Assim, o plano nacional é um dever das instituições públicas, mas também é necessário a cooperação da sociedade como um todo. Pense sempre antes de agir. Se você está embriagado, ou se você pretende avançar o sinal, qualquer situação que você veja que é uma imprudência, que vai colocar a sua vida e também dos outros em risco, que você repense sobre isso e não o faça. E lembrando que o João Paulo, a estrutura dele para o trânsito deveria ser vista no segundo momento. E hoje, infelizmente, o João Paulo está sobrecarregado por conta dos acidentes de trânsito, que são imediatistas. Olha que importante a meta do plano nacional aí, que pretende reduzir em 50% o número de acidentes no trânsito. Extremamente importante e necessário que essa meta seja atingida o quanto antes. Agora, para isso, a gente sabe, além de os condutores melhorar a consciência no trânsito, é preciso também investimentos. É preciso investimentos porque nós temos uma rodovia não duplicada, uma rodovia que carece de melhor sinalização, merece investimentos como um todo. e nas ruas, avenidas, precisa também de investimento, de sinalização e os motoristas mais conscientes, com mais tranquilidade, hora de pegar o volante. Assim como disse ali na reportagem, é importante pensar um pouquinho mais, pensar uma segunda vez, hora que der aquela assim, vou furar o sinal. Então, dá aquela pensadinha antes, porque, segundo ela relatou, o João Paulo está visto aí num primeiro momento, na primeira frente, e quando o João Paulo deveria, você não pensar que tem alguém para te amparar, e assim você reduzir, ajudar e colaborar a reduzir esse índice de acidentes no trânsito, deixar o João Paulo lá sem a necessidade de você utilizar esse serviço do João Paulo, porque a gente sabe que fica afogado por conta do grande número de acidentes. Então, chamar a atenção dos motoristas para a gente se conscientizar e baixar aí esse índice.